Salve rapaziada do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui quem vos fala é o Boikers Gamer Trazendo mais um vídeo incrível para o nosso canal, então bora lá! Bom pessoal, hoje eu estou jogando aqui de Carnotaurus pessoal Bom, eu ainda estou filhote aqui, certo? Eu estou 0.63% aqui ainda, certo? Para a gente poder crescer aqui, ficar adulto e tudo mais, tá? O intuito aqui é a gente poder crescer, né? E sair caçando aqui com o nosso trio aqui que está o PDN e o Belado Bom, então bora para o vídeo, né? Vamos tentar fazer esse bichinho crescer aqui e vamos nessa! Bom rapaziada, finalmente eu posso dar o meu Grouch aqui Olha só! Rapaz, mas não é por nada não! Olha, eu fiquei bonito, cara! Nossa senhora! Olha esse carne aqui, velho! Tanto que está bonito, cara! Você é louco, velho! Bom, a gente acabou de dar Grouch, a gente está 60% aqui, né? Agora é só ficar adulto, o resto do pessoal está vindo para cá para se juntar aqui conosco, tá? Aqui comigo E vamos ver no que vai dar, mano! A gente vai tentar dar umas caçadinhas bem doidas aqui, mano! Eu estou muito bonito, cara! Você está doido? Que skin linda essa, velho! Olha isso! Você está maluco! Bom rapaziada, como vocês estão vendo, né? Alguns pediram para eu jogar de chante, eu joguei, eu fiz a parte 2 de chante, certo? Além disso, me pediram para eu jogar de carne, eu estou jogando de carne também, tá? Então, os dinossauros aí, vocês deixem nos comentários os dinossauros que vocês querem que a gente jogue, tá? Eu vou começar com uma série nova também, certo? Que é uma série aí que eu já fiz ela... Ó, já tem muito tempo já que eu fiz ela Que é uma série chamada Caça vs Caçador, certo? Então, já vou estar deixando aqui nesse vídeo aqui para vocês darem a opinião de vocês Sobre qual dino vocês querem que a gente comece, certo? Pode ser um grupo de Uther vs um chante ou alguma coisa assim, entendeu? Ou um Apex lá, Família Giga vs um Camara, entendeu? Então, vocês deixem a opinião de vocês sobre qual dinossauro vocês querem que a gente comece a fazer Esse novo quadro, né? Caça vs... Esse novo antigo quadro, né? Caça vs Caçador que eu vou voltar a fazer aqui no canal, certo? Então, deixem aí nos comentários o que vocês querem que a gente comece fazendo, beleza? Porque eu estou atendendo os pedidos de vocês Então, é só deixar aí nos comentários bem fácil, valeu? Então, vamos dar continuidade aqui, mano Eita... Ai, meu Deus! Cuidado, esse bicho aí... Eita, nós! Eita, nós! Vai se matar? Vixe Maria! Uma carrada dele tiraram demais Principalmente a gente, tá assim? Eu estou 90% ainda Eu estou 88% Ele vai tentar fazer a travessia e ele vai ficar travado, velho Você vai ver, mano Cuidado aí, velho, pelo amor de Deus Eita, desceu de boa Esse é o tempo de mais de boa que eu jogue na minha vida, velho Ele está correndo, velho Ele está até pedindo um quarto, velho Ó, ameaçou, hein? Olha ele correndo! Pega ele! Pega ele! Não deixa ele atravessar de boa, não! Já atravessou Travou, travou, travou! Travou! Vocês estão onde? Vocês estão na queda? Aham Aham É, então eu vou chegar lá de cara com ele Vamos matar ele, então Vai Morde ele, morde ele Meu bicho está com 29 de vida Morde ele Eu estou aqui no aviário, velho Morde ele, morde ele Mas vai matar um Tere Morde ele, morde ele, morde ele, morde ele Continua mordendo Mordendo quem, velho? Um Tere Vai, continua, continua, continua Mas ele está FK? Não, ele está travado Não dá pra Matar no sangramento, viu? Eu estou ligado, mas não dá pra gente enfiar É, que? Não, ele se jogou Que, velho, mano? O cara se jogou, velho Que isso, velho? Não pode fazer isso não, mano Mano, o cara simplesmente andou pra frente, velho Ele se jogou Ah, cara Eu vou cair! Nossa, mano Eu não acredito nisso, velho Olha lá, pega esse sushi aí, mano Pega esse sushi Pega a sereia Pega a sereia Pega o bacalhau Pega o bacalhau Vai, vai Quem caçar o bacalhau aí Vai ganhar um prêmio Vai ganhar um prêmio? É, não vou te dar nada Oh, o cara não cura muito rápido o sangramento, velho Muito mesmo Boa Boa Boa, Ricardão Ricardão, não, Ricardão Você mancha que vai de carne? Boa, minha tá, Ricardão Minha tá aceitando Não? Ih, rapaz Eu, 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 eu caí tela aqui Tô na tela 2 já Tá bem, tá bem bravo Minha situação aqui Morreu de novo Eu, se fosse sushi Já estaria correndo aqui Pra cima de mim Que não deixaria deitar nunca Como é que nós estamos Do mesmo lado, velho Vai jogar alguém pro outro lado, ó É, então Vocês não querem, tipo Tirar ele de longe de mim, não? Boa, Ricardão O Ricardo tá chorando também É só deixar ele sangrar agora, rapaz Se mais alguém tomar um dia, já era Ih, ó Aí, ó Viu? Ele vai rachar em mim Tá moscando aí, velho Anda, ó Ih, sushi Foi encontrado aqui no meio do nada Eita, levei Errou Meu Deus Errou? Errou Só finge que vai pra cima pra ele correr Aí ele vai perder mais vida Ih, o Army chegou aqui O cara tava lá na central Achei que ele tava aqui Cuidado que o giro dele é Mordeu Nossa, mordeu? Ele tava olhando pra cima, cara Que que é isso, velho? Muito dótio, velho Muito dótio, cara Mordeu Não, errou Se eu mordi em cima dele, errei Imagina essa mordida boa Mordeu Já, só deixar ele sangrar, mano Risca tomar mais outra não Até recuperar minha vida aqui Que eu tô bem legal Mordeu Hum, quase Eu mordi? Eu não sei Cerrou Cerrou Ai, meu cu Não, Army Acertou a arma Acertei Mas ele não tomou Morreu, morreu Que isso? Ele não vai morrer, velho Quanto de bleed que ele te deu? Ele deve estar tela 1 ainda Pelo experimento dele estar tela 1 É possível, cara Esse cara tá muito machucado, velho Mordeu de novo Ele tá muito machucado Eu não vou comer alguma coisa Ah, relaxa Daqui a pouco Daqui a pouco a gente vai comer Eita, eita, eita Mordeu Boa Tomou, tomou Ele gritou Só deixar ele sangrar, velho Para de morder agora Ah, mano Enquanto ele estiver vacilando Eu vou meter dentro Eu também Ele tá vacilando demais, velho Ele tá vacilando demais, mano Ele tá moscando muito, cara Eita, veitei Vrau Tadinho dele, velho Ah, esse insamina Esse bicho não fica Nossa, deu rollback Deu rollback Eita Nossa, quase que eu morri Coz do rollback Ele tá Ele tá muito machucado Ele tá muito machucado, velho Ele tá muito machucado Vai, pega Mordeu Deu, deu Acertou Boa Isso, ele errou Mordido de mim Eu passei dentro dele Então, velho Tá bugado Coitado dele, velho Não, tá lagado Vai morrer Mordeu Mordeu Ih, acertou Acertou, não? Já acertei ele Ele já acertou, não? Mordeu Ah, Belados Boa 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 Belados Ah, foi Agora avisa quem vai Você vai, Belados Não Corre, corre Corre, cardão Mordeu Mordeu Ai, Belados É só não deixar ele deitar Só não deixar ele deitar Só eu tô aqui Ele morreu Morreu? Ah Morreu Aí sim, moleque O segmento acabou agora ainda Ah, moleque Boa Se fosse dois A gente não teria conseguido não Aí sim, velho Vamos, meus filhos Sirvam o banquete aí Sirvi o banquete aqui Pensa que eu só dei uma mordida nesse cara Eu dei a primeira e a única mordida Aí sim, moleque Bom, pessoal O vídeo de hoje vai ficando por aqui, certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Lembrando que a gente vai fazer Caça vs Caçador Que vai ser o próximo vídeo Então não se esqueçam de deixar nos comentários Qual que vocês vão querer primeiro, certo? Qual a ideia de bicho Que vocês vão querer ir pro Caça vs Caçador Certo? Bom De qualquer forma A gente vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixem seu like Compartilhem com os amigos Se inscreva se você ainda não é inscrito Certo? E veja se o sininho de notificações está ativado Para você receber a notificação dos novos vídeos Fechou, galera? Então Eu vou ficando por aqui Muitíssimo obrigado a todos vocês E a gente se vê na próxima Fui E a gente se vê na próxima